Tivemos fiscalização também em postos de combustíveis aqui em São Paulo. Aliás, teve uma operação e foi constatada a fraude, né, Kinner? Exatamente, Samuel Sintra, foi constatada a fraude. A gente traz a notícia aqui para toda a nossa audiência. Uma ótima noite para todo mundo que se sintoniza aqui pelo canal 23 e também pelo YouTube e ainda pelo Facebook. Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a Cefaz, a CP, participaram em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco, do Ministério Público do Estado de São Paulo e com a Receita Federal da Operação Cassiopeia. O objetivo é apurar a fraude fiscal estruturada relacionada a uma formuladora de combustível e sua distribuidora localizada no Estado de São Paulo. Segundo apurado, no curso da investigação, a formuladora e sua distribuidora, mediante manobras fiscais e contábeis, inflavam artificialmente o preço da gasolina comercializada entre ambas as empresas, fazendo com que esta operasse com margens altamente negativas, causando deste modo uma diminuição significativa no débito do ICMS. Paralelamente, a formuladora escriturava créditos indevidos como forma de diminuir sua carga tributária de ICMS próprio. A empresa, utilizada para importação da nafta e outros insumos empregados na formulação de gasolina, também foi objeto de dar as buscas. Isso porque apurou-se que todo produto era importado por intermédio de uma filial localizada no Estado do Tocantins. Contudo, a mercadoria adquirida não passava pelo Estado do Tocantins. As diligências realizadas também objetivam a averiguar a identidade dos verdadeiros donos por trás das empresas formuladora e distribuidora. Participam da Operação Samuel 5 Promotores de Justiça do GAECO, 18 auditores fiscais da Receita Estadual e 11 servidores da Receita Federal do Brasil. Pois é, trabalho importante de fiscalização que vem sendo feito também nos postos de combustíveis. Não bastasse aí os altos valores que a população já tem que pagar, ainda tem alguns empresários que acabam cometendo irregularidades, causando mais dano ainda ao consumidor. Obrigado. Obrigado.